Vai chegando o Prometheus e coloca-se. Vamos à partida, impaciência de Tigda certa, recuado. Vai, Vitória. Atenção. Foi dada a partida para o segundo páreo. Toma a ponta, Prometheus, serente lá por fora em segundo. Keop, junto aos paus em terceiro e em quarta, atua o extra credit. Final da reta oposta, Prometheus sacou o corpo inteiro, serente em segundo. Keop, agarrada, corre em terceiro, Tigda Serra em quarto. Em quinto, extra credit. Em sexto, Bá, Vitória. Entram pela variante, Prometheus tem a ponta, serente em segundo. Keop, próximo em terceiro, Tigda Serra em quarto. Bá, Vitória em quinto, em sexto, balançado extra credit. Final da variante, Prometheus na ponta, serente em segundo. Keop, próximo em terceiro, contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Prometheus tem a ponta, serente, corre em segundo. Keop vai ser lançada por fora, mas próximo em terceiro. Pisar os trezentos do vencedor, na ponta, Prometheus. Keop, cá por fora, avançando com apetite. A Keop avança por fora, já dominou. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Lá por dentro, serente em segundo, na ponta, Keop. Sal tirando um corpo, um de luz. Lá por dentro, serente, Prometheus lutam pela segunda, na ponta, Keop. Treinamento de Daniel Lopes. Três e quatro, serente em segundo, extra credit em terceiro. Cruzou a faixa final, Keop. Serente, pedi. Tigda Serra, Prometheus, dos demais. Vamos aguardar.